Agora sim, já estava gravando, então, muito bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem, antes de começar a nossa aula, vamos sempre colocar antes de começar cada aula, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita, que se destina a disciplina de físico-química A, facultando a sua aula no seu direito não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem expressa a autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor, me avise para que eu os removo durante a edição do vídeo, antes de subir lá para o YouTube. Então, muito bem, meus jovens, muito bem-vindos à nossa disciplina de físico-química A. Uma boa parte de vocês foi meu aluno na química ou na engenharia química, então, obrigado pela atenção e confiança de vocês. Então, quase todo mundo já foi meu aluno, já conhece vocês lá, de qualquer maneira, mas, em respeito ao jovem que está dentro do percentual do quase da nossa turma de físico-química. Então, eu sou de Fortaleza, do Ceará, nasci em 86, então estou aí beirando os 40. Eu me graduei na Federal do Ceará, na UFC, e fiz meu mestrado também por lá, fiz também um doutorado na USP, em 2011, e, na verdade, eu defendi em 2016, né? Então, minha área de pesquisa, ela vai em algumas coisas aplicadas de eletroquímica, como eletronalítica, eletroposição de metais, modelagem de reações químicas, verdade, de reações eletroquímicas, e uma técnica que é pouco estudada no mundo, que é chamada de espectroscopia de impedância eletroquímica. É um nome meio fastidioso de falar, mas é uma técnica muito bonita, então envolve muitas coisas de física e de corrente alternada, lá da física 3. Então, recentemente, em 2018, eu me enveredei na parte de química computacional, e aí eu tenho, desde então, utilizando esses métodos computacionais em química, e utilizando química quântica. Então, tem muitas propriedades que a gente consegue tirar a partir dessas propriedades, que é um método de DFT, Teoria da Densidade Funcional. E desde 2019, desde julho, agosto de 2019, eu ingressei na UIS como docente, então já vai fazer três anos, pouco mais de dois anos que eu ingressei na UIS como docente. Então, esta será a nossa disciplina desse semestre, que é Fisco Química. Então, eu acredito que existe sempre um frisson ao redor da Fisco Química, como sendo algo difícil, impossível. Eu lembro muito bem que na minha época de graduação existia, assim, uma mística por trás daquias que fazem Fisco Química, porque quem é da Química ou quem é da Geria Química sabe bem que essas disciplinas são sempre deixadas para lá no final do curso, porque é uma coisa que todo mundo quer fugir. Então, a ideia, pelo menos, quando eu era mais novo, quando eu era menino novo na graduação, na verdade, não era ideia, eu ficava pensando, é um xente, mas não é um problema, né? Se é uma disciplina que está dentro da grade curricular, então, por que não fazer, né? Então, eu achava muito exagero da parte do pessoal, dos meus colegas, em não fazer essa disciplina. Mas, aos poucos, eu fui me dando conta, quando eu estava na disciplina de Fisco Química, é porque, justamente, era a noção dessas duas palavrinhas, né? Físico e Química. Então, você tem a Física, principalmente a parte da Física Clássica, dentro da Química, e a Química, aqui, lê-se reações químicas. Então, a Físico Química, ela não é exatamente uma coisa somente física ou somente química. Na verdade, é uma interseção entre essas duas áreas. Então, nós temos muito mais de Física dentro da Química do que o contrário, uma vez que a Química, per si, é uma matéria que é puramente experimental. E nós utilizamos bastante coisa da Física Clássica e também num modo mais avançado, digamos assim. Nós utilizamos também a parte microscópica, a parte molecular, ou, por muito chamada de parte quântica, ou seja, da parte microscópica, que envolve elétron e tudo mais. nós temos exatamente esses dois perfis. O perfil macro, que é normalmente o que se vê no curso de gravação, e o perfil micro, quer dizer, da parte de espectroscopia molecular, da parte de ortais moleculares, da parte de teoria do orta molecular, e assim por diante. Então, quem já foi meu aluno sabe dessa divisão que nós temos da Química. Então, nós temos a Química Orgânica, que é aqui que os compostos contêm carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo. A gente sabe que não é exatamente isso. Nós já sabemos que, na verdade, essa divisão de Química Orgânica e Inorgânica, ela é meramente didática e histórica. Então, existe a síntese de Wüller, que era aluno de doutorado do Bersers, em que ele pegou isocianato de amônio e, por aquecimento, converteu em éia. Então, a Química Orgânica, modernamente, recentemente, está mais associada à Química desses compostos de ações químicas e compostos órgano-metálicos, do que simplesmente estudar os compostos que estão na matéria vírus. E a Química Inorgânica é justamente aquela que, teoricamente, excluiria os compostos da Química Orgânica. Mas, obviamente, hoje em dia, a coisa não é tão separada assim. A Química Inorgânica, ela é muito baseada também na mecânica quântica, no que diz respeito às teorias de ligação. Então, lembra lá da fundamental, teoria de ligação de valência, teoria do orto-molecular, teoria vésper, que é da repulsão dos pares de elétrons eletrônicos, a parte de espectroscopia, então, a espectroscopia ultravioleta visível, em soluções aquosas. Então, tudo isso, e mais alguma coisa que está associada à mecânica quântica de compostos químicos, sejam eles moleculares ou não, ou compostos de coordenação, que também é um tema importante dentro da química inorgânica, então, os compostos de coordenação, então, os metais de transição do subnível D, da família do grupo D, que possuem justamente a atribuição eletrônica D, que são justamente os compostos que formam seis ligações, então, são os compostos de simetria autêntrica, então, nós temos também a teoria dos grupos, que fala justamente de operações no espaço, que são operações matemáticas, que se caracterizam a forma de um dado composto de coordenação, ou de uma dada molécula química, então, provavelmente, vocês verão isso lá na química inorgânica 1. Também nós temos a química analítica, ela mais é do que o ramo da química especializado na análise qualitativa e quantitativa, então, a química analítica, ela tem esse duplo viés, qual e quant, qual e na função de qualificar a amostra, dizer o que ela é, o que existe naquela amostra, enquanto que a quantitativa mostra a concentração, a sua quantidade dessa amostra que já foi qualificada dentro de uma dada amostra. Na química analítica, nós temos a clássica, que envolve aquela separação, aquela utilização de materiais de vidraria, então, nós temos gravimetria, volumetria, nós temos medições de massa, e assim por diante. E também nós temos a instrumental, que utiliza instrumentos em que a medida física dada por algum desses instrumentos, quando colocada proporcionalmente a concentração de uma dada de substância, vai me dar uma curva de calibração. Então, potenciometria, cromatografia, espectrofotometria e tantas outras técnicas que vêm da... nós estávamos falando ali da química no orgânico e, assim, mais aprofundadamente da fisicoquímica, é daí que vêm aquelas técnicas que a gente utiliza na pesquisa, justamente para fazer a quantificação dessa substância. que, at last but not the least, nós temos a fisicoquímica, nossa amada idolatrada salve-salve fisicoquímica. Ela não mais é do que a aplicação de conceitos da física clássica e da física moderna. Então, a física moderna se lê aí mecânica quântica e relatividade dentro das reações químicas. Então, nós temos a termodinâmica, boa parte de vocês são da engenharia, termodinâmica aplicada. qual é o rendimento de um motor Atkins, por exemplo, motor do ciclo alto, do ciclo diesel. Na prática, o que significa dizer um rendimento de uma máquina térmica? Como é que eu consigo converter a energia química de um combustível em energia mecânica, quer seja para geração de energia como um dínamo, como as termoelétricas, que a gente tanto ouve falar no noticiário? Então, por que há a possibilidade de gerar energia utilizando carvão, usando xistro bituminoso, petróleo, tantas outras coisas que vêm daí? Então, a termodinâmica explica isso. Nós temos também dentro da fisicoquímica a cinética das reações químicas, ou seja, a velocidade que essas reações se projetam no espaço. Então, nós temos velocidades das reações químicas, nós temos equilíbrio químico, nós temos nós temos as constantes cinéticas, nós temos catalisador, energia de reação. Então, boa parte dessas coisas que a gente vê rapidamente na fundamental, nós vemos com certa profundidade na fisicoquímica. Então, como eu estava falando para vocês, a fisicoquímica, ela tem uma separação interna que eu acho importante que vocês saibam, que são as seguintes. Então, nós já falamos da termodinâmica, falamos também da cinética química, nós temos uma outra aplicação que é a eletroquímica, ou seja, é nada mais nada menos do que as reações químicas que envolvem transferência de carga. Então, se nas reações químicas nós não temos uma relação direta de transferência de carga entre reagentes e produtos, nós assim temos em reações eletroquímicas. Então, quando nós temos uma reação de oxirredução, nós temos reagente que absorve elétrons, então ele sai do estado oxidado e vai para o estado reduzido ou vice-versa. Então, a eletroquímica tem também um viés termodinâmico e um viés cinético. Então, o que significa dizer o viés termodinâmico da eletroquímica? Significa dizer que determinadas reações químicas, perdão, determinadas reações eletroquímicas podem ser utilizadas para geração de energia. Então, a bateria recarregada do seu notebook ou a bateria do seu celular ou a pilha recarregada ou mesmo as substâncias que têm atividade frente à luz solar, como é o caso das das geraduras fotovoltaicas, isso tudo é eletroquímica e do mais alto nível. Então, nós vamos ter uma aula com essa aula de termodinâmico, quando falamos sobre rendimento das reações químicas, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o problema que é a utilização de combustíveis fósseis na prática. muito mais, muito além do próprio CO2 e de outros problemas que podem adivir da má conservação dos veículos, nós temos outros problemas também de ordem energética. E a mecânica quântica está envolvida justamente com a parte microscópica da matéria. Se até aqui nós estávamos tratando sobre a parte macroscópica de motor, de energia, potência, eficiência, aqui nós estamos tratando da parte microscópica da matéria. Então nós estamos tratando de átomos, estamos tratando de nêutrons, estamos tratando de orbitais e estamos tratando também de uma aproximação quântica, no sentido em que a energia, diferentemente dos processos macroscópicos, não é contínua, ou seja, você consegue medir, nós vamos ver isso quando tratamos de termodinâmica, a gente vai ver que trabalha o calor, são quantidades de energia que podem se direcionar de um andado de um ponto para outro, então pelo caminho percorrido pelo sistema você pode ter ou não geração de energia, mas na mecânica quântica nós temos níveis não mais contínuos, mas níveis discretos de energia, então você vai ter um determinado efeito quântico se e somente se a molécula ou o átomo absorver uma determinada quantidade de energia chamada de quanto, então esse quanto de energia ele vai estar localizado ou de uma forma térmica pela isso aí já parte mais para a física do estado sólido, mas quando você tem uma vibração molecular, quando você aumenta a agitação molecular, você também agita os níveis de energia das substâncias ou quando a absorção de luz por exemplo a luz do sol tem fótons de energia das mais variadas espécies então você pode ter na região do raio-x você pode ter você pode ter a quebra da ligação das ligações de hidrogênio DNA e aí isso gera um problema que é justamente quando você tem um erro na replicação e na tradução do RNA do DNA melhor dizendo ou só vai haver corrente elétrica se houver uma determinada quantidade de energia exata medida para aquele átomo como é o caso do efeito fotoelétrico em flumel fundamental 2 já viu isso então nós temos aí uma um 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 pequeno né como lá no Ceará uma coisinha de nada da mecânica quântica e por consequentemente da fisicoquímica a gente não consegue obviamente ver tudo dentro de um curso de química mais um curso de fisicoquímica mas pelo menos o mínimo que vocês precisam para entender essa matéria né nós vamos abordar aqui então a disciplina de FQA ela é dividida em três partes a primeira delas nós vamos tratar de termodinâmica de uma forma indireta então qual a primeira parte gases a primeira parte diz respeito ao comportamento dos gases então nós vamos falar sobre o início de tudo o que é mais importante dentro da matéria de gases que é justamente as interações intermoleculares que existem na matéria bem como as leis empíricas dos gases ou seja de Bode lei de Charles lei de Lussac e lei de Avogadro nós também vamos falar sobre a equação de Kleperon dos gases ideais nós vamos ver também os desvios da idealidade e da equação de Van der Waals que foi uma tentativa de diminuir os erros experimentais e os erros conceituais que existem na equação de Kleperon também nós vamos falar sobre a teoria cinética dos gases também vamos tratar de conceito de distribuição de Maxwell Boltzmann que é uma coisa bastante interessante então essa é a primeira parte da nossa matéria que nós vamos tratar sobre gases a segunda parte será sobre a termodinâmica propriamente dita então nós vamos falar das das quatro leis da termodinâmica porque a lei zero não é exatamente uma lei mas para efeitos de dados nós vamos considerar assim então vamos falar da lei zero da termodinâmica vamos falar também sobre algumas definições importantes que nós vamos sempre utilizar dentro de termodinâmica vamos falar também sobre a primeira lei da termodinâmica que é a lei da conservação de energia também nós vamos ver uma dessas aplicações que é a entalpia em seguida nós vamos falar sobre máquinas térmicas e o ciclo de Carnot que é uma máquina ideal e a partir do estudo da máquina ideal de Carnot nós vamos para a desigualdade de cláusulas e anunciar a segunda lei da termodinâmica com aplicações em seguida nós vamos falar para finalizar a parte de termodinâmica nós vamos falar sobre a terceira lei da termodinâmica que aí vai surgir uma nova grandeza que é a idade de duas que é a energia de Gibbs e a energia de Hamilton e vamos falar também sobre a parte de equilíbrio químico nós vamos falar diretamente sobre a parte termodinâmica do equilíbrio porque todo equilíbrio químico tem uma parte cinética e uma parte termodinâmica quer dizer nós temos um lado do equilíbrio que está relacionado à velocidade das reações químicas enquanto que do outro lado nós temos a parte energética das reações químicas e também necessária para o equilíbrio então na fisco química nós vamos estudar essa parte aqui na fisco química B vocês estudarão cinética vocês verão também o equilíbrio químico do ponto de vista da cinética que é bem diferente e que não necessariamente é não necessariamente você poderá ter equilíbrio cinético se não houver termodinâmico e vice-versa ambas as situações devem acontecer como nosso interesse é meramente na parte energética do equilíbrio nós vamos ver de onde saem as aplicações de onde sai toda a parte da termodinâmica do equilíbrio como a gente expressa isso a gente pode expressar isso em forma de uma constante de equilíbrio também temos muitas aplicações como equilíbrio de fases nós temos equilíbrio das reações propriamente dito nós temos algumas particularidades relativas às interações termoleculares das substâncias do equilíbrio também nós vamos falar sobre o diagrama de fases que tem a ver como que em uma substância pura você poderá ter transições de fases e como o limiar dessas duas fases refere-se ao equilíbrio e também dentro de diagrama de fases nós vamos falar sobre a equação de Clausus-Clapeyron que permite mostrar como há transição de fases em termos de entropia de volume terminada a parte de equilíbrio equilíbrio clássico digamos assim nós vamos observar justamente as soluções ideais ou seja soluções que são muito diluídas nós vamos ver que isso tem a ver com as interações intermoleculares nós vamos ver também a lei de Raul que é a lei que vai regrar as soluções ideais uma outra aplicação que nós temos do equilíbrio de soluções é justamente as propriedades coligativas então as propriedades coligativas são quatro nós temos variação de pressão de vapor do solvente pressão osmótica crioscopia e ebulioscopia então são ditas coligativas por conta do latim coligare então coligare está com isso uma coligação de partidos políticos para a eleição então você tem um conjunto de partidos que formam um bloco então da mesma maneira o coligare das propriedades coligativas são justamente essas quatro propriedades juntas a variação da pressão de vapor do solvente a pressão osmótica do solvente a variação da temperatura de fusão e a variação de tempo de ebulição do solvente importante falar nós vamos fazer uma separação não exatamente separação mas vamos fazer atividades ao longo do semestre para que vocês possam para além da nota em si vocês possam também assinar um pouquinho em alguns estudos de casos que eu vou colocar para vocês façam os exercícios façam as atividades é é importante que vocês leiam o material que a gente vai uma parte do material que a gente vai fornecer leiam também materiais que estão relacionados com a matéria em outros locais eu vou indicar também para vocês alguns vídeos nos canais do youtube na minha época de estudante que eu lia e que eu adorava eu adorava estudar por essa plataforma muito antes do youtube ser o youtube que é hoje o youtube foi comprado pela google em 2007 2008 mais ou menos então em 2007 eu estava estudando fisico-química justamente numa plataforma chamada MIT OpenCourseWare OCW então são cursos que vocês podem imaginar os mais tipos os mais variados possíveis disponibilizados gratuitamente pela internet e legendados em português já já a gente vai ver isso daí então sempre vão ser dados a vocês listas de exercícios não será não é e não será a única fonte de estudo de vocês então qualquer material que seja relevante importante e de fato relevante para a matéria por favor fique à vontade estude por esse material e caso tenha algum problema entre em contato comigo quem já foi meu aluno nesse período de arte já sabe nós vamos sempre ter uma aula exercícios de tirar dúvidas antes da prova então por favor aproveitem aproveitem porque muita gente reprovou mesmo com toda com todo o suporte que eu dei nas disciplinas até o momento então por favor façam isso não por mim mas por vocês pensem que no problema que é uma reprovação em disciplina e mais uma vez não precisa fazer por mim façam por vocês então como eu falei as atividades vão contemplar conteúdo que vamos falar sobre isso no semestre então vamos ter essas atividades e aqui vai ter um percentual de 30% que vai ser adicionado na nota final na nota média em cada avaliação então mais importante que tudo não percam os prazos das atividades muito aluno inclusive isso aconteceu no semestre passado saiu a nota final começou a enviar as atividades que estavam que estavam paradas achando que eu iria considerar mas não vou considerar obviamente também todo período de prova depois da prova libera o gabarito libera as notas sempre dou prazo de pelo menos 48 horas ou 72 horas para reclamação de nota de falta por favor não turma o ponto adivinha o que aconteceu no semestre passado deu perigo de para o aluno reclamar de nota reclamar de falta e tal e depois que fechou-se todo o sistema fechou o sistema da UF de matrícula e tudo mais aí acabou que foi mandar e-mail perguntando ai pessoal aproveito por falta por quê né então mais uma vez não precisa fazer isso por mim faço por vocês porque vocês é que são as pessoas mais importantes dentro do curso de vocês então nada melhor do que vocês mesmos para fazer o que é melhor para si então não precisa se preocupar comigo não porque é porque a a o mérito da aprendizagem é de vocês a gente faz o esforço que pode para que vocês possam aprender então vocês conseguirem aprender independentemente da forma que da independente da forma que você tiver já está valendo tá então como é que serão as avaliações então nós temos 70% das da média parcial vinda da AP e 30% das atividades que a gente vai fazer ao longo do semestre nós vamos fazer três provas então isso aqui já são as datas atualizadas depois que a UFIS via portaria divulgou a portaria anterior do calendário de 2021 barra 2 e aqui já coloquei as datas das atividades das nossas APs já com o período com o período atualizado então nossa primeira AP vai ser na entre a penúltima e última semana de novembro 19 a 22 de novembro que é justamente a parte de gases gases sempre é um conteúdo mais curto então a gente faz a prova mais cedo e depois que passar o período da depois de passar o período do recesso inclusive eu pensei que tivesse atualizado mas não atualizei deixa eu pegar aqui todas as disciplinas que estão atualizadas então eu atualizei lá no portal do aluno mas não atualizei aqui no slide mas não tem problema então nós temos aqui a super AP de 19 a 22 a segunda AP dos dias 24 dos dias 24 de janeiro até 27 de janeiro a gente vai estar voltando aí do período de natal e ano novo e a terceira AP dos dias 18 a 21 de janeiro aliás ou janeiro não é fevereiro então esses será esses são os períodos das nossas AP então a primeira AP vai ser sobre gases dos dias 19 a 22 de novembro a segunda AP vai ser sobre termodinâmica e a terceira AP será sobre equilíbrio então todas as AP serão feitas online a gente vai utilizar aí o o o Google Forms para fazer essa essas avaliações e a F é justamente no período regimental de 28 de março até 30 de março e no dia 31 vou estar lançando as notas da AF tá então o conteúdo da AF é toda a matéria então importante falar isso está também no regimento da UFSS para quem ficou com média acima de 7 aprovado por média quem ficou com média final entre 5 e 7 avaliação final se sua média final ficou abaixo de 5 para quem ficou de AF ou não é aprovado por nota porém importante dizer que é preciso frequentar 75% das aulas então não importa se você teve média final acima de 7 com frequência abaixo de 75% você vai estar reprovado por falta porque a presença sobrepõe a nota então cuidado com isso mais uma vez não custa lembrar gente que tirou média passou por média acima da média inclusive eu me procurar porque foi aprovado por falta eu dei mais do que prazo para reclamar ninguém reclamou então sinto muito para que vocês não façam isso preste atenção a esse detalhe está tudo lá no regimento da UFIS artigos 109 115 116 então eu não tenho exatamente um livro que a gente vai seguir eu já estudei por vários livros para montar dessas aulas e é importante dizer que a UFIS ela tem um convênio com eu esqueci agora o nome da vou pegar aqui para a UFIS então a UFIS tem um convênio com a Cengage exatamente com a Cengage Learning que é uma das maiores editoras de livros didáticos do mundo para o meu superior e nessa plataforma vocês podem encontrar dois livros que eu acho bons que é o Atkins Fisicoquímica Vol. 1 e o Levain da Fisicoquímica Vol. 1 antes de preparar esse material eu estava revendo quais eram os livros que estavam disponíveis na biblioteca do Cengage mas infelizmente não tem muitos títulos interessantes que eu posso mostrar para vocês na Fisicoquímica porque boa parte deles está removida porém para minha grata surpresa um livro que formou gerações de químicos no Brasil que é o Fisicoquímica 1 do Luiz Pila ele foi disponibilizado gratuitamente na biblioteca da Federal do Rio Grande do Sul e acima de tudo é um livro que está em português portanto vamos aqui abrir o site lá da biblioteca então quando vocês abrirem um link vocês já vão direto lá no ebook então esse livro ele é um tanto difícil de achar porque é um livro que já está que já está esgotado já faz algumas décadas uns 40 anos pelo menos e decidiram-se em 2010 2011 fazer uma nova edição desse livro então está aí Fisicoquímica 1 Termodinâmica Química e Equilíbrio Químico esse é um livro que eu acho espetacular porque é um livro que acima de tudo está em português é um conteúdo muito importante e aborda muito bem o conteúdo que a gente vai tratar aqui na Fisicoquímica também nós temos a parte falar rapidamente aqui sobre a parte de gases porque esse livro ele é mais focado na termodinâmica então vale a pena pegar esse livro aí na próxima parte mas também nós temos pelo mesmo autor que ressuscitou digamos assim um livro do Pila na Federal do Rio Grande do Sul é do Schiffner o Schiffner também ele é professor ele é um professor aposentado da Federal do Rio Grande do Sul e ele tem esse livro chamado Tópicos de Fisicoquímica ele aborda também um conteúdo importante que a gente vai estudar que é justamente a parte de cinética de teoria cinética dos gases então nós temos aqui esse conteúdo que ele é muito importante que a gente vai ver também na nossa disciplina a cinética química eu estava falando para vocês a cinética também serve lá para Fisicoquímica 2 então apesar da apesar da da cinquete por algum motivo não estar mais sonilizando tanto esse edifício químico assim a gente tem aí um ótimo um ótimo consolo em ver que nós temos aí livros de grandes pesquisadores de química do Brasil como é o ou se eu a estudar nessa época de é arte eu iria direto ou no Pila ou no Chiffin porque são livros que já estão disponíveis em português e não preciso daquele moído todo para entrar nos livros nos e-books para baixar mas caso você queira entrar nos livros do Singage para você quiser caso você queira se aprofundar lá no site da biblioteca você tem as instruções para fazer a entrada do portal da biblioteca para que você possa acessar esses livros eu vou disponibilizar esses slides para vocês daqui a pouquinho ao final da aula e também eu deixo o link que vai estar também nos slides para que vocês possam acessar essas bibliotecas tá nós temos também os materiais complementares que eu utilizei para essa disciplina de Físico Química então eu gostaria de mostrar aqui algumas coisinhas para vocês então esse esse caboclo aqui o Tiago Correira ele foi contemporâneo meu ali do doutorado e ele tem conteúdo de Físico Química muito muito bom não sei se ainda está disponível mas estou certinho então ele tem um canal no Youtube e na época da pandemia ele abriu justamente para disponibilizar as aulas de forma internet tá aí o Tiago Tiago Carica Olá a todos sejam bem-vindos meu nome é Tiago eu sou professor eu acho massa dessas aulas do Tiago porque ele coloca não somente a parte da Físico Química em si mas também ele coloca a parte do ferramental matemático do modelo matemático de modelos físicos então vale muito a pena dar uma olhada nessas aulas do Tiago então é é importantíssimo que vocês não estudem somente por uma única fonte nós temos a internet que muito mais do que meme pode nos dar uma boa educação outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês se vocês quiserem estudar Físico Química no nível no nível Nobel aí vocês podem entrar aqui no site do OpenCursoWare do MIT então para quem não estiver para quem não estiver a par disso MIT é o Massachusetts Institute of Technology nada mais é do que o Instituto Norte-Americano Universidade Norte-Americana que produziu aí por baixo uns 90 prêmios Nobel nas mais diversas áreas então nós temos aqui um curso muito semelhante àquele curso de Físico Química que nós vimos lá no Instituto de Química da USP que é curso MIT 5.60 que é Termodinâmica e Cinética Química vamos torcer para que abra pronto então vocês podem se perguntar ah mas é em inglês não sei o que e tal mas não tem problema hoje em dia o YouTube já tem uma ferramenta de tradução que já melhorou muito nesses 15 anos e aí você faz o seguinte se você quiser assistir essa aula seleciona aqui a opção para abrir a legenda então obviamente vai estar em inglês então como é que você faz para traduzir essa legenda detalhes você vai legendas se não tiver em português você pode colocar em tradução traduzir automaticamente e aí você seleciona português aí opa já está português então já sai o breguete em português então você vai ter as aulas que os meninos lá do MIT tiveram vocês vão ter na sala na casa de vocês então mais uma ferramenta importantíssima de estudo então quando quando era menino novo igual a vocês eu caia de cabeça nesse MIT OpenCourseWare porque era para mim uma é até difícil dizer o que significava isso para mim mas pode ter certeza que isso foi um grande diferencial na minha vida na minha vida como estudante principalmente então esses links todos estarão disponíveis para você nessas lives dessa aula que eu vou fazer pelo de lá no nosso Classroom também o vídeo dessas aulas estará disponível no canal no YouTube numa playlist específica que eu vou disponibilizar para vocês e também o canal vai estar aberto obviamente com as outras aulas que eu dei nos semestres passados então nós estamos aí há um ano nesse arte precisamente um ano nós estamos aí no 21.2 nós temos aulas lá desde o 20.2 então esteja à vontade para pegar as outras aulas que nós temos aqui nesse curso tá então como eu falei então o canal do YouTube vai estar lá à disposição não tem como errar né se você viu um chapéu de couro nordestim com o da UF sou eu mesmo né então vai estar aí à disposição de vocês inclusive para depois do YouTube perdão para depois do Eart quando Deus quiser acabar essa moagem da Covid também vou deixar por lá não vou apagar meus vídeos vou deixar à disposição de vocês tá então eu acho que nessas preliminares nós temos nós temos isso a falar quem foi meu aluno sabe que eu sempre me coloco à disposição dos alunos de todos vocês então vocês podem entrar em contato comigo via mural do Classroom ou vocês podem mandar mensagem via Classroom também ou também pelo e-mail auton.campus será um prazer atendê-los também vou fazer algumas pausas ao longo da aula justamente com esse slide aqui perguntando se há alguma dúvida então já inaugurando esse momento alguma dúvida até aqui gente gostaria de perguntar duas coisas em relação a presença você vai fazer algum tipo de aula assíncrona porque os professores geralmente adotaram esse modelo dá um modelo de aula assíncrona e assíncrona na semana vão dividir em relação a presença e sobre as aulas se elas ficaram gravadas se vai mandar os slides também coisa básica exatamente isso que eu falei tanto as aulas quanto os slides serão disponibilizados para vocês eu vou eu vou colocar lá no nomorado do Classroom todo o material que for necessário para as aulas então os exercícios os slides aqui da aula de agora ou alguma coisa que seja importante também para vocês quanto a presença ao final da aula sempre eu disponibilizo um link do formulário do Classroom para vocês preencherem e esse formulário vai ter aí um recibo ou seja você vai receber por e-mail a confirmação que vocês assinaram a presença então deixe isso guardado caso haja algum problema na conferência de falta de vocês vocês vão ter vão estar resguardados e eu particularmente eu particularmente não gosto muito de aula síncrona a aula síncrona para mim é a exceção apesar de que de certa maneira a aula síncrona pode ter aí algum alguma vantagem em relação a flexibilidade de horário mas eu confesso a vocês que eu não pude eu não consegui me adaptar muito bem a essa realidade da aula síncrona então o quanto possível nós sempre vamos fazer aulas síncronas mesmo e repetindo as aulas vão estar disponíveis lá no canal do Youtube numa playlist específica da nossa disciplina e também os slides vão estar disponíveis para vocês lá no Classroom beleza? show obrigado mais alguma coisa vocês gostam de perguntar? a nossa turma só tem essa quantidade de alunos mesmo? por enquanto não no final do mês de novembro vai ter a segunda chamada de matrícula aliás segundo período da matrícula então provavelmente que mais gente vai se reunir nós estamos em quantos? estamos em provavelmente em cinco então normalmente a química a fisicoquímica da química ela é uma turma reduzida naturalmente reduzida da fisicoquímica para a engenharia é uma turma bem maior então tradicionalmente a turma de fisicoquímica para a licenciatura em química ela é bem menor certo? mas eu acredito que virá mais gente certo? mais alguma coisa vocês gostam de perguntar? tá? tá? muito bem então vamos lá falar da nossa primeira aula de fisicoquímica que são as interações intermoleculares vocês vão ver que toda a fisicoquímica ela é regida por essas interações intermoleculares então quem vai ditar como a termodinâmica ou como o modelo termodinâmico vai se comportar vai ser esse nome interações intermoleculares ela é tudo dentro da fisicoquímica ela é absolutamente tudo 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 da fisicoquímica a química analítica a química inorgânica a química orgânica e vocês vão entender quando vocês estiverem mais à frente do curso de vocês seja da química seja da engenharia vocês vão perceber a importância que é as interações intermoleculares dentro dos processos químicos e também dos processos então vamos lá as interações intermoleculares elas surgem justamente das de uma digamos assim da modelagem do átomo ou seja quando nós temos o modelo tripartite do átomo que são prótons nêutrons nêutrons e elétrons para nós o que importa de fato na química como um todo é justamente esse cara aqui o que importa para nós são os elétrons por quê? porque o ramo da química ou da física que estuda as reações do núcleo atômico ou seja reações envolvendo prótons e nêutrons é na química nuclear ou também chamada química ou física das altas energias porque as energias aqui são violentamente altas então para nós toda reação química não será uma reação nuclear mas sim uma reação que envolve transferência de elétrons seja de forma direta como é o caso da eletroquímica seja da forma indireta na formação ou na quebra de ligações químicas então toda a modelagem química se dá justamente por esse modelo tripartite e lembrando lá da fundamental 1 existe algumas propriedades periódicas que acabam fazendo algumas propriedades interessantes então nós temos a eletronegatividade e também nós temos principalmente a eletronegatividade nós temos também a propriedade análoga que é a eletropositividade então eletronegatividade é a capacidade de um elétron arrastar um elétron para si eletropositividade é a propriedade inversa ou seja a capacidade de um elétron em perder esse elétron então nós já vimos que existem moléculas polares e apolares lembrando que moléculas são substâncias que não possuem a princípio não possuem ligações metálicas então são formadas de elementos não metálicos e como é que surgem essas interações intermoleculares justamente da diferença de eletronegatividade entre os elementos então quem não se lembra da escala de eletronegatividade Fortaleza o clube nordestino brasileiro importa seus craques para Holanda agora vamos considerar a água a água vocês podem ver nesse modelo aqui nesse modelo da água então a água possui um oxigênio e dois hidrogênios formam uma ligação covalente covalente polar porque o oxigênio a eletronegatividade do oxigênio é muito maior que a eletronegatividade do hidrogênio então o que significa dizer a formação de cargas elétricas parciais portanto o oxigênio sendo ele mais eletronegativo vai concentrar essas cargas parciais sobre si então ele forma uma carga parcial negativa enquanto que o hidrogênio contido na água possui uma carga parcial positiva por que? porque na natureza existe o chamado princípio da eletroneutralidade então para que a carga líquida das substâncias ou seja a carga elétrica líquida das substâncias seja praticamente nula você tem que ter a mesma quantidade de carga positiva igual a mesma quantidade de carga negativa portanto a mesma quantidade de carga que vai para o oxigênio de forma negativa é em módulo mais de sinal oposto igual ao que vai no lado positivo e assim nós temos que a água é uma molécula polar porque possui um aumento de polar resultante diferente de zero e eu fiz o cálculo computacional desse troço aqui e a unidade de um aumento de polar é 2,07 de bar então qualquer valor acima de zero sem dizer que a molécula é polar já o metano ele é uma substância apolar porque nós já sabemos que a eletronegatividade do carbono ela é muito próxima a eletronegatividade do hidrogênio então o que significa dizer na prática significa dizer que carbono e hidrogênio eles não tem a capacidade necessária para ou remover elétrons ou para doar elétrons para si então carbono e hidrogênio praticamente são substâncias são elementos estáveis dentro do metano porque o metano é um hidro carboneto e como todo hidrocarboneto ele é composto de hidrogênio e carbono então hidrogênio e carbono formam hidrocarbonetos que por sua vez são formadores de substâncias apolares então sendo uma molécula apolar você tem o momento dipolar do metano igual a zero de bar então se a gente pudesse quantificar esse momento dipolar como é que se faria? precisaria que nós chamamos de regra do paralelogramo só que o que nós temos aqui nós temos setas que apresentam justamente os vetores gerados pelo momento dipolar da água então vocês estão vendo aí essas setinhas azuis representando as tracejadas azuis representando justamente as ligações oxigênio e hidrogênio mais especificamente o momento de vetor dipolar dessas ligações então essas setas tracejadas em azul representam o momento dipolo oxigênio e hidrogênio enquanto que como se trata de um vetor a gente pode fazer projeções desses vetores para a obtenção de um chamado vetor resultante e aqui nós fazemos uma projeção de ambos os vetores aqui desse lado então nós temos aqui esse lá de cá nesse vetor de cá nós temos essa projeção no vetor de cá nós temos essa projeção então quando somados esses vetores nós temos que a soma vetorial ela é diferente de zero portanto a gente quantifica um valor de 2,07 Debye mas na prática se a gente pudesse enxergar microscopicamente essas moléculas de água como que elas seriam então nós já vimos oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio e a água particularmente possui uma propriedade que é a ligação de hidrogênio então a ligação de hidrogênio é um tipo de ligação intermolecular especial porque ela forma justamente entre hidrogênio e elementos mais eletronegativos que ele como é o caso do oxigênio e nitrogênio de certa forma o enxofre então como vocês podem observar aí essa figurinha também é de um cálculo que eu fiz mostrando como que as moléculas de água quando estão próximas entre si como é que essas moléculas conseguem interagir entre si então vocês veem que essas linhas tracejadas e amarelas são justamente as ligações de hidrogênio que eu aludi anteriormente então qual é a importância de entender isso a importância de entender isso é justamente que vou falar para vocês a fissurquímica ela é regida pela parte microscópica da matéria então há diferença significativa em considerar ou não essas internações intermoleculares isso dará uma resposta completamente diferente naquilo que você estiver estudando portanto isso é muito mais comum na engenharia do que na química então em determinadas situações em que se tem uma por exemplo o fluxo de água no cano aquele cano ele foi projetado para uma dada carga ou seja para uma pressão hidrostática que vem do lado de fora do cano também para uma dada viscosidade ou seja de uma dada movimentação do líquido dentro de um recipiente então seja a água mais viscosa vai acontecer um problema na distribuição justamente por que? porque é um fator que não se foi levado em consideração durante a projeção de um cano fino por exemplo os mais grossos podem além de resistir as pressões de líquidos mais viscosos também podem ser podem transportar materiais aquecidos então já existe um tipo de plástico especial que resiste a temperatura de 100 a 150 graus sem degradar o plástico e sem solubilizar substâncias tóxicas dentro da água então logo logo nós vamos ter isso aqui no Brasil então como vocês podem perceber é preciso que nós tenhamos a realidade mais próxima possível ao nosso alcance porém como é simplesmente a parte microscópica da matéria que manda em tudo aí como lá no Ceará vareia vareia por que? porque é um problema você olhar microscópicamente porque nós temos sérios problemas de entendimento da matéria nesse nível isso daí já foi estabelecido pelo Heisenberg lá nos anos 30 aqui você não consegue definir duas coisas simultaneamente quando você olha no estado microscópico diferentemente quando você olha uma pedra quando você olha uma garrafa no chão ou quando você se olha no espelho você simultaneamente sabe onde você está e quando você está observando aquele objeto coisa que não existe no nível microscópico é por isso que aqui em computacional me encanta sobremaneiro porque me dá uma capacidade muito maior de poder mostrar isso para vocês né então voltando as nossas interações intermoleculares para a gente olha agora para o metano a gente percebe o seguinte o metano é uma molécula simétrica ele parece um tetraédro então se a gente desenhar aqui uma projeção de ficha olha só se a gente ligar as pontas desse bichinho aqui ele parece ou não parece um tetraédro né é piramidal tetragonal ou seja você tem uma pirâmide cujos lados são iguais tem a mesma medida e o que isso significa na prática quando a gente desenha os vetores de momento dipolar caso houvesse né mas considerando uma diferença de elevatividade bem bem rototinha bem pequenininha se a gente pudesse desenhar esses vetores aqui que estão exageradamente grandes a gente perceberia o seguinte moléculas simétricas possuem também vetores de momento dipolar simétricos ou seja quando a gente faz a soma os vetores é dar necessariamente zero porque você tem vetores de mesma intensidade mas opostos entre si ou diametralmente opostos entre si o que acontece você soma vetores opostos entre si e eles se anulam por isso nós temos o módulo ou seja o valor final do momento dipolar igual a zero então nós temos aqui uma diferença bem grande de interações moleculares do tipo polar e do tipo apolar nós já vimos lá na fundamental até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fique agora é muita coisa desculpa interromper chefe mas é muita coisa para falar uma aula só e também eu sou meio tagarela então se eu não estiver entendendo alguma coisa isso você me fala tá mas você ia dizendo alguma coisa aí fé não só falei que está tranquilo por enquanto professor certo 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 então se eu estiver falando demais aí vocês puxam aí o incílio porque às vezes eu se empolgo tá então vocês podem interromper a qualquer momento se vocês querem falar alguma coisa tá então continuando uma coisa uma coisa que eu ficava pensando quando era aluno né eu pensava assim oh gente eu pensava num copo d'água e pensava no gás GLP no gás de efeito de petróleo vamos supor que tenhamos o mesmo volume de água e o mesmo volume de gás a mesma a mesma pressão a nossa pressão atmosférica é um atm e 25 graus celsius né então nós temos aí um mol de água líquida e um mol de metano do GLP aí eu ficava pensando assim macho eu preciso esquentar a água 100 graus celsius pra que ela se evapore e se vaporize enquanto que o gás metano o gás de efeito ele é colocado sob pressão e basta eu tirar uma válvulinha pra ele né aí eu perguntava né por que aí vem mais uma vez as interações termoleculares então pensa se a água a 1 atm a 25 graus celsius é líquida então sem que dizer que as moléculas estão agregadas entre si de um modo em que para que elas possam mudar de fase eu preciso adicionar energia a elas porque elas naturalmente não irão até certo ponto elas não irão evaporar porém basta eu virar uma válvulinha no 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 bujão de gás para que o o gás de LP dentro do botijão se expanda então quer dizer que naturalmente o gás metano ele é um gás que não interage tão fortemente então vamos juntar o lecumcré se nas moléculas polares nós temos justamente por exemplo na água nós temos as ligações de hidrogênio que permitem que as moléculas estejam com certa coesão entre si nós não temos tal coesão nos compostos apolares então nós já vimos lá na fundamental 1 que as moléculas que possuem grande diferença da negatividade possui um momento de polar permanente então momento de polar permanente na água isto é o nome que é a ligação de hidrogênio se por um lado as moléculas polares possuem interações do tipo permanentes as moléculas apolares possuem interações do tipo forçadas ou induzidas por que induzidas porque elas precisam estar muito próximas entre si para que haja algum tipo de separação de cargas como vocês podem ver aí no gás hélio hélio é um gás monoatômico ele possui dois elétrons na sua camada de valência lembrando lá na nossa distribuição eletrônica gás hélio dois um s dois então vocês podem perceber apesar de ser um gás nobre ele é uma exceção ao arquiteto porque com dois elétrons na camada de valência ele consegue estabilizar-se e não se ionizar nem receber prótons nem aliás nem ser nem ser um cátion nem ser um ânion então como é que moléculas apolares conseguem interagir entre si simplesmente aproximando-se essas moléculas à força então com isso acontece uma formação muito rápida de cargas pontuais ou seja de cargas elétricas que podem estar separadas ou que se formam muito rapidamente então essa rápida separação de cargas é que dá o caráter fraquíssimo das interações das moléculas apolares isso explica também o estado físico da matéria de uma parte desses compostos apolares que no caso do gás metano então o gás metano ele não tem a capacidade da água em interagir com outras moléculas exatamente porque não existe na sua estrutura química nada que possa fazer uma separação de cargas que seja permanente agora falando especificamente da água tendo a água essa capacidade de gerar esse tipo de ligação do tipo permanente que é a ligação de hidrogênio como é que seria se a gente pudesse enxergar a molécula de água na sua situação que nos é comum como é o caso do líquido seria mais ou menos isso que vocês estão vendo aí a água estaria flutuando no espaço e interagindo entre outras moléculas de água via ligação de hidrogênio vocês podem perceber a molécula vibra porque compostos todos os compostos químicos possuem vários tipos de energia energia de vibração transnacional rotacional e tantas outras energia também da equação de Planck pela absorção de fóton e tantas energias que se você olhar para uma garrafinha d'água você acha que a água está parada mas não ela está se mexendo ali dentro da sua energia cinética médica nós vamos ver isso quando nós formos estudar teoria cinética dos gases então a energia de um dado sistema será proporcional a sua somatória de energias que existem nelas então a água ela não fica quando a gente olha para uma garrafinha d'água a água não está parada ela está se movimentando de várias maneiras que a gente não consegue rastrear mas a química computacional olha ela de novo aí ela consegue nos dar essa visão microscópica muito mais abrangente do que está acontecendo então então beleza a gente sabe que a água tem essas ligações de hidrogênio a água consegue fazer essas interações de modo que ela consegue ter uma coesão molecular mas como é que a gente poderia fazer uma tradução matemática desse fenômeno é justamente que entra a mecânica clássica aí você pergunta gente mecânica clássica massa peso gravidade exatamente dentro da química quando a gente considera energias potenciais ou energia que está relacionada à distância ou seja pega dois imãs também nós temos a lei de Biot-Savart que rege o eletromagnetismo também é uma lei que é inversamente proporcional ao quadrado da distância então se dois imãs um polo norte e outro polo sul distantes entre si eles não vão interagir mas no momento que eu vou me aproximando deles tá eles se unem então o que significa dizer que nós temos aí um efeito da distância e quando a gente fala de distância em química nós estamos falando de distância intermolecular então distância intermolecular interações intermoleculares então essas duas coisas estão diretamente ligadas entre si além da energia potencial nós temos também a energia cinética que tem a ver com a velocidade que a partícula irá se deslocar mas first é um é um ditado em inglês que eu nunca consegui falar direito é o first things first acho que é isso né então primeiramente as coisas primeiras então vamos considerar uma massa m qualquer que vai ser elevada a uma altura h então nós temos aqui uma distância da nossa referência que é h igual a zero nós vamos chegar a uma altura h um ponto máximo que nós vamos chamar de h massa então esse h max representa justamente o valor de altura máxima que nós arbitramos como massa então nós temos também dentro do planeta Terra a ação da gravidade então gravidade igual a 9,81 metro por segundo ao quadrado e nós temos o seguinte momento em que nós elevamos essa massa até o máximo nós estamos fazendo uma força nós estamos aplicando uma força melhor dizendo contrária a força gravitacional então nós temos que se a gente pudesse decompor as forças desse objeto nós teríamos esse daqui então o objeto atingiu o seu máximo então nós temos a força peso atuando em direção ao centro da Terra enquanto que a força que nós colocamos para levar a massa vamos dar aqui uma força F qualquer é a força que a gente está colocando até chegar ao valor máximo mas a gente sabe também que isso aqui é um objeto com massa M portanto pela mecânica clássica nós temos que a força peso atuante sobre essa massa ela é proporcional à sua massa então supondo que a força peso seja proporcional à altura então nós temos uma outra situação se o peso é proporcional à massa e esse peso também é proporcional à altura que nós estamos colocando essa substância então o peso também vai ser proporcional a essa altura então o produto de duas quantidades proporcionais também gera um valor diretamente proporcional à grandeza em questão e aí nós temos que a força peso é proporcional ao produto entre massa e altura obtida pelo objeto então como é que a gente faz para remover o sinal de proporcionalidade a gente insere uma constante então qual é a constante em questão é justamente a constante gravitacional 9,81 ms² aliás é 9,81 ms² 9,81 kgm² então como isso nós estamos tratando justamente da altura máxima que esse bicho vai percorrer nós vamos dizer que a energia necessária para que você possa fazer a elevação dessa massa ela é a energia potencial então nós podemos dizer que na verdade essa força contrária a força peso corresponde a energia que é a energia potencial então é igual a mgh então nós chegamos no máximo desta subida e agora quando nós temos altura correspondente a altura máxima significa dizer que o objeto atingir sua energia potencial máximo ou seja sua energia em relação a nossa referência que é a altura igual a zero então no momento que eu coloquei essa massa no valor máximo eu solto essa massa então o que vai acontecer vai estar o objeto vai estar em queda livre então o que vai acontecer ele vai retornar a altura que nós arbitramos como inicial então no momento em que a energia despenca a energia que foi acumulada pela subida até o máximo ela é convertida em energia cinética através da velocidade e como é que a gente calcula pela mecânica clássica a velocidade desses corpos em queda livre K que é a energia cinética vem do kinetics do inglês igual a meio do produto da massa vezes a velocidade de ao quadrado então o que vocês podem perceber nós temos a energia potencial relacionada à distância e a energia cinética relacionada ao movimento então entender esses conceitos você entende 99% da fisicoquímica pelo menos da parte da termodinâmica clássica então vamos juntar essas duas coisas o que acontece se eu pegasse quem nunca fez isso amarrou uma pedra no barbante e ficou girando nada mais é do que do que esse sistema que nós estamos escrevendo então vai ter um momento em que a pedra atinge o máximo então atinge o máximo de energia potencial ao mesmo tempo em que ela atinge o valor mínimo que é a energia de uma queda livre e assim por diante então o que vai acontecer nós vamos gerar energia dentro desse intervalo então a massa sobe depois desce depois sobe e depois desce e assim por diante e aí o que é que nós temos movimento harmônico simples M H S porque harmônico porque você tem uma formação de uma função que não é exatamente uma função é não é uma função contínua sim porque ela existe em todo o domínio do tempo então nós temos aqui uma função que não eu confundi é periódica nós temos uma função periódica em que nós temos o que nós temos valores máximos e mínimos que estão ocorrendo então qual o valor máximo é a energia de potencial máxima qual é a energia cinética máxima é quando você tem energia potencial igual a zero então o que é que isso nos traz nos traz uma coisa chamada de trabalho então o que é o trabalho o valor mais é do que a quantidade de energia disponível dentro de um sistema e como é que a gente consegue observar isso nesse sistema em específico basta a gente calcular as energias potenciais entre os dois pontos entre a energia no ponto de altura máxima e a energia no ponto de altura zero então nós temos mg vezes delta h então o trabalho ou seja a quantidade de energia necessária para fazer alguma movimentação ela não é exatamente proporcional ou a massa ou a gravidade mas sim a variação da altura ou seja quanto menor for a altura menos a energia você vai precisar para levar de um ponto a outro quanto maior for essa variação de altura mais a energia você vai precisar para elevar essa massa lá na física aliás quando a gente estudar termodinâmica nós vamos retornar esse conceito nós vamos ver que isso tem tudo a ver com a compressão e expansão de gases por isso que a gente estuda gases na termodinâmica certo até aqui alguma dúvida alguma pergunta que vocês gostariam de fazer muito bem então você já sabe aqui a gente está conversando tete a tete se vocês tiverem alguma coisa para falar vocês podem interromper a qualquer momento então não se apóquente não tenha melindre se vocês precisarem interromper alguma coisa que vocês julgarem importante estou à disposição muito bem agora que nós já vimos um modelo mecânico sobre movimento harmônico simples no sentido de entender que a energia cinética é a energia potencial agora vamos trazer esse conceito mecânico para um conceito microscópico que vem justamente do potencial de Lennard-Jones então na química como eu já havia falado para vocês a variação de energia pode ser considerada em termos de distância intermolecular energia potencial ou como como também na velocidade dessas moléculas que tem a ver com a energia cinética então em termos de distância intermolecular a gente pode avaliar como as moléculas podem interagir entre si em função de duas coisas que acontecem nas moléculas atração e repulsão mais uma vez queimando na termodinâmica é o nível microscópico então a depender de como a molécula vai se comportar dentro do sistema você pode ter ou não um dado comportamento isso vai se traduzir em um valor energético diferente então na termodinâmica como o nosso interesse está justamente nas quantidades de energia que são transmitidas na reação química mas nós vamos considerar a energia cinética porque isso tem a ver com a velocidade das reações e na termodinâmica nós estamos interessados nas energias potenciais de atração e repulsão molecular nós vamos ver quando estudarmos teoria cinética dos gases que a temperatura do sistema está relacionada com a energia cinética média das moléculas mas voltando o que é então esse potencial de Lennard Jones então fazendo um breve uma breve biografia do jovem Lennard Jones ele era um matemático britânico e se interessou muito na parte de mecânica quântica então ele foi contemporâneo do Planck do Einstein e de tantos outros e acabou se interessando nessa matéria e aplicando métodos matemáticos dentro da química então ele foi digamos assim o pioneiro na química computacional então foi o primeiro sem necessariamente utilizar computadores mas simplesmente modelagem matemática pesada para a época até hoje pesada para avaliar como que uma molécula pode ser atraída ou ser repelida então o que é o potencial de Lennard Jones nada mais é do que a energia potencial necessária para você ter uma distância intermolecular que permita que o sistema esteja em equilíbrio nem seja repulso ao ponto da molécula impudir nem seja nem seja em pouca atração que as moléculas sequer interajam então como é que nós fazemos isso já sabia aquela época inclusive antes mesmo do Lennard Jones o Helmholtz e o Van der Waals já haviam calculado esses valores então já sabiam que tanta energia de repulsão e de atração tem quantidades que são elevadas a sexta e a décima segunda potência então ele pensou se eu tenho atração e repulsão qual vai ser a energia total do sistema a soma das energias potenciais de repulsão e atração e foi o que ele fez ele somou ambas as contribuições de componente atrativa e repulsiva nas moléculas e aí ele chegou nessa equação a equação que é chamada 12,6 e aí o que ele fez matemático que ele era ele pensou assim se eu tenho uma função ainda mais uma função que tem 12 raízes pelo menos eu vou ter uma função real uma raiz que vai ter na verdade uma solução nós vamos ter uma solução que vai estar dentro do nível dentro do conjunto dos reais aí ele pensou então vai ter ou um valor máximo ou um valor mínimo e o que ele fez ele tirou a derivada da primeira dessa equação igualou a zero quando ele fez isso ele achou justamente qual o valor do potencial de Lennard Jones mas por que potencial Lennard Jones porque considerou o mínimo de energia então se é o mínimo de energia nós chamamos de poço de energia então fica mesmo aqui mesmo nos fundilhos desse gráfico aqui então você pode perceber a soma da repulsiva com a atrativa desse verdinho aqui então veja que interessante quando nós temos uma negação química ela existe assim num limiar perfeito não é uma distância que seja absurdamente distante porque como se trata de uma grandeza invenção de proporcional à distância então vai ter uma queda significativa na energia mas também não é tão próxima ao ponto de você causar a implosão dessa molécula então não somente a distância intermolecular mas também a distância interatômica de uma molécula ela tem um tamanho fixo e definido porque na natureza nós temos uma tendência à estabilidade e como é que a gente enxerga se a gente pudesse enxergar isso microscopicamente como é que seria? considere essa molécula aqui nós temos uma molécula AB que possui uma ligação independente da sua natureza e aí nós temos um raio interatômico ou seja um raio que dista dos seus centros de um átomo a outro então nós temos aí o raio AB que corresponde à ligação dessa molécula a distância dessa ligação é justamente o comprimento dela então vamos pensar no seguinte vamos pensar aí nos extremos da lei de Leonard Jones então vamos começar pela repulsão do que se trata a repulsão em si? quando nós temos os átomos se aproximando de tal maneira que se aproxima demais nós vamos chegar perto dos seus núcleos então como seus núcleos são positivos vai haver um tipo de repulsão repulsão causada pela carga positiva entre os núcleos então vai haver uma repulsão porém você não consegue aproximar elas de tal forma sem gastar muita energia basta você imaginar dois imãs sendo aproximados com o mesmo polo sul-sul norte-norte quando você tenta fazer isso você sente a repulsão dos campos magnéticos sobre os imãs porque estão em polos diferentes aqui a mesma coisa quando você vai se aproximando eletrostaticamente falando dos cargos positivos nós temos repulsão muito alta porque vocês devem lembrar lá da química fundamental que a força eletrostática ou força colômica ela é também inversamente proporcional à distância mais ao quadrado por isso que ela sobe tão rapidamente portanto quanto muito maior foi a distância muito maior será essa energia então por isso que nós temos esse aumento da energia potencial tão grande então fique atentos aqui no lado direito do slide no seguinte na seguinte situação o que acontece se eu diminuir a distância entre os átomos A e B em relação ao a distância dada pelo posto potencial acontece isso daqui então vocês podem perceber nós temos um aumento gigante exponencial da energia de repulsão então nessa situação a molécula se torna altamente instável porque a carga positiva que está no núcleo desses átomos começa a repelir o núcleo positivo do outro átomo então por isso nós temos essa subida exponencial agora vamos considerar o contrário vamos considerar as forças de atração então quando eu faço o movimento contrário quer dizer quando eu tiro um dos átomos e coloco um infinito ou seja eu afasto eles indefinidamente nós temos isso daqui então nós temos uma estabilidade tal que os átomos simplesmente diminuem essa energia a zero então qual vai ser a situação ideal justamente essa daqui quando você tem uma distância que combine energia e distância intermolecular ao ponto de não causar ou um aumento onde se pode de energia ou uma diminuição de energia a zero então nem tanto ao mar nem tanto à terra então nós temos aqui um sapo que esse sapo corresponde justamente a um poço de energia a uma dada distância intermolecular nós vimos no lado da repulsão aliás quando a gente tem duas moléculas extremamente afastadas entre si então nós vimos aí o sapo se formando então está aí o sapo nesse poço de potencial nós também temos a mesma observação quando nós tratamos de moléculas muito distantes entre si então vai acontecer a mesmíssima coisa então o que a gente percebe aqui é a natureza sempre tenderá a estabilidade sempre na região de menor energia tanto pode vir de um lado como pode vir como pode vir de outro então tenha sempre isso em mente sempre a natureza vai achar um mínimo de energia então dito isso vamos falar algumas coisinhas sobre condições ideais na prática as moléculas não são estáticas como nós já vimos esse comportamento químico é muito complexo como nós já vimos também não simplesmente porque é complexo em si mas também porque nós temos efeitos que às vezes a gente negligencia que são os efeitos quânticos que é justamente quando a luz interage com a matéria que muda completamente o sistema também na termodinâmica química de forma geral nós sempre apresentamos o modelo de forma ideal para que a gente possa simplificar o comportamento desses sistemas então por isso que nós temos nós temos gases ideais nós temos soluções ideais e assim por diante então um gás ideal não existe uma solução ideal também não existe e nós vamos ver isso ao longo do semestre também na termodinâmica química o conceito de idealidade vai estar ligado à concentração de partículas então como eu quero diminuir a interação intermolecular das moléculas então tem que ter uma forma de diminuir a forma de interação intermolecular então o que? solução diluída então esse conceito de solução diluída ou de um gás rarefeito ou a baixas pressões é não é que seja errado mas é um modo de ver a termodinâmica de uma forma menos complicada quando a gente tratar de termodinâmica e de outras coisas também nós vamos falar sobre um conceito chamado de atividade que é a concentração real de uma substância atividade para soluções aquosas fugacidade para gases então concentração a atividade está para a concentração assim como a fugacidade está para a pressão fugacidade representa a pressão de verdade de um gás a atividade a concentração de verdade de um líquido muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui estou tranquilo por mim muito bem na próxima aula na próxima aula quer dizer amanhã nós vamos tratar das leis empíricas dos gases nós vamos falar sobre os tipos de processo que os gases sofrem vamos tratar da equação de Cláudio Perón da sua dedução e também nós vamos tratar sobre os desvios da idealidade então esse vai ser o conteúdo que nós vamos ver na aula que vem certo? muito bem meus jovens era isso que eu tinha para falar para vocês hoje vou aqui interromper uma gravação e aí vamos lá vamos lá